Bem pessoal, tem muita gente me perguntando como funciona a sala de sinais, que é o Clube Ouro VIP. Gente, para quem assina a sala de sinais, assim que o assinante entra na sala de sinais, ele tem três opções. Ou ele opera só no mercado esporte, nos pares BTC ou SDT, ou também opera no mercado de futuros de forma alavancada, desde que faça o curso de futuros ofertado pelo Clube Ouro. Eu recomendo fortemente que antes de alavancar, vocês façam o curso ofertado dentro do Clube Ouro, para os assinantes da sala de sinais, para que vocês alavanquem com responsabilidade. Como que os sinais são dados? Os sinais que eu dei hoje, dia 30 de julho, e que por sinal todos já fecharam no lucro, em poucos minutos, eu dei XMR, o SDT, e quando eu oferto esse sinal, eu coloco aqui Buy Zone, que é a zona de compra. Então a gente só pode comprar se o preço estiver nessa zona. Então, se não estava abaixo de 158, não estava acima de 159,40, pode comprar. E aqui é o target de saída. Eu coloco três targets, mas eu recomendo fortemente que vocês fechem no primeiro target, porque tem gente que gosta da moeda, ou é apaixonado pela moeda, mas enfim, ou se vai buscar até o terceiro alvo, que feche mais da metade no primeiro alvo. Então, o DXMR e o SDT, o UNI e o SDT. Porque os sinais são ofertados indicando a zona de compra e indicando a zona de venda, e com o respectivo stop loss. Os stops, eles variam de acordo com o tamanho da banda de VWAP. Como a banda andou esticando muito, acabou que hoje o stop ficou um pouco mais gordinho do que o normal. Mas o fato é que eu calculo tudo com base na banda. Então, a gente basicamente buscou aqui a lambida da Loire e saímos no lucro na VWAP. Os quatro sinais já fecharam no lucro, porque eu ofertei sinais também contra o par BTC. E vale muito a pena. Então, eu indico exatamente a zona de compra, a zona de venda. Mesmo para quem não sabe operar, não sabe nada sobre futuros, vale a pena assinar justamente para poder entrar no Clube Ouro, se aprofundar e saber como funciona futuros. Mas, enfim, fica esse registro da sala de sinais. Todas as operações são tecnicamente calculadas. Vocês vejam que durante o mês de julho, que só falta mais um dia, mais de 98% dos sinais fecharam com lucro. Ou seja, é uma sala altamente lucrativa, justamente para quem quer aumentar o patrimônio cripto. E eu recomendo fortemente que vocês aumentem o patrimônio cripto de vocês e coloquem os respectivos ativos criptos em stake, enfim, para poder gerar uma renda passiva para vocês. Mas tudo isso é objeto de orientação dentro do Clube Ouro, em que a gente também ensina a fazer stake das principais smart coins dentro das próprias redes. Eu ensino a fazer stake de Avax dentro da rede Avalanche, de Magic dentro da rede, de Polkadot dentro da rede, de Kusama dentro da rede, enfim, de Shiba dentro da ShibaSwap, justamente para que a gente possa aumentar o nosso patrimônio cripto e pegar o lucro obtido com a sala de sinais e exponenciar o nosso crescimento patrimonial. Tá bom, pessoal? Qualquer dúvida pode chamar os moderadores, que eles tiram dúvidas sem problemas. Grande abraço, até daqui a pouco.